Tá resolvida a história do moranguinho? Já toda a gente sabe que eu provei lubrificante sexual de morango, que o caralho gostava, e que foi e gostei, que a gente não fez nada bom. Pronto, é isso. Pronto, é isso. Pronto, é isso. Pronto, é esclarecido. Pronto. Pronto, tá resolvida. Tu és um filho da puta. Tu és um filho da puta. Jesus, como tu és um filho da puta. Como é que tu conseguiste fazer este vídeo, velho? Tu conseguiste cortar as cenas? Ai, o caralho. Tu és um valente filho de uma puta, é o que tu és, oh funge. Que caralho. Mola a sacos. Olhei. Olhei a smoke. Olhei tudo. Outro no BS. Olhei. Olhei. Olhei, olhei. Olhei. AAAAAAAA Ai de foder Novo do caralho Vamos matar o cara no window Então Zephyr, tudo bem? Zephy, Zephy Fizhy Fizfor Enric Fizfor 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 Letta Roba More Fizfor I Fizfor 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 . Cuidado, close... Quer flash para a rampa próxima? Oh! Hello? City, City! O que é que eu fiz, pá? O que é que eu fiz? Oh Roman, andas a ver o story? Não espera que os dá a W. Jogas muito? Jogas muito quando está todo morto já. É lá! Tenho! 400 dólares. E abre logo a primeira? Deixa ver como é que isto funciona. Anda para baixo, deixa ver o que é que isto tem. Isto está mudando com a história, ninguém sabe. Não sabes, isto é à sorte. Isto abre à sorte, opa! Ai meu Deus! 5 dólares! Ai, oh story! Ai, oh story! Oh story! Tu és um penedo, gastaste-me 100 dólares do nada! 100 dólares do nada! Tu és um burro! Que puta de idiota, mano! Ah, foi! Estão indo para você agora. Cuidado! Cuidado! Deixa-os passar! Deixa-os passar! É gozo! O que é que está a passar aqui? O que é que aconteceu nesta ronda? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Velho, eu não percebi! E aí, abrigou com eles! Foi! O AXR, abrigou com eles! Ui! O que é que é mais pequeno? Pois é! Da ganga! Ele nunca perdeu uma fraca maronheira, velho! Como é que eu meto a cara de um muito mais pequeno, velho? Olha, como é que é? Oh, pai! Eu queria meter a cara de um muito mais pequeno e não consigo! Não dá-me! Essa foto tem muita qualidade! E aí, e aí! É a foto de torneias! Compra uma estatua assim, cada twist! Eu imagino! Usou scroll? Não! Eu tenho coisa, velho! Tenho binds! Eles até vão ficar chocados! Espera! Tem tir já! Crenada! Ah! Ah! Vou cachorrar! Não faz mais brilho, por favor! Não faz mais brilho, por favor! Não faz mais brilho! Não faz mais brilho! Não faz mais brilho! Eu acho que ele tá aqui! Não tá? Uff! Jesus! É dentro, estes gajos! É a bomba! A puta da bomba! É a puta da bomba! E tá em cima! Vem lá bem. Acorda uma batida. Estás bem sozinho. Isto filha da puta deixa nuvo de merda. És mesmo fraco, Xeraldo. Filho da puta. Era boa. Continua a dar a vida, Xeraldo. Continua a dar a vida. Iá, Iá. Foi exatamente assim que eu disse. Mas, Iá, tens razão. Opa, a probabilidade dos Tugas me conhecer não é superior aos estrangeiros, não é? De ser o idiota do caralho. Opa, não sei. Obrigado pelo raido. Vai vir dizer que tu eras bom com as merda. Hã? Obrigado pelo raido. Para não vir. O que é das raido? A malta da RTP dá-te raida? Tinha vez de me dar a mim? Já vão ver então. Já vão ver então. Quer dizer, quando tu vais para lá, ninguém me vê. Quando ele vai para lá, dá aquelas entrevistas polémicas, não é? Foda-se, não é? Cala a boca, Carlos. Flashei. Ai, o outro. Ai, o outro. Eu gostava, a direita, a direita. Todos, todos, todos. Todos, 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 todos. Cala-se. Que é o puta da guerra, velho. Oh, não vou lá, o que não! Ai, meu filho... Ai de um filho... Ah, é um filho... Arma, 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 arma. Arma para aqui para frente. Já. Aqui vai, brome. Você pode ir com a Smoke 2x Puseste de uma maneira a eu responder Iaia Ai mute Deixa ver se apanha alguma coisa Ai essa discussão foi tão boa Adoro reventar com o Roman Adoro reventar com o Roman Nessa semana Temos dois torneios Se ganhássemos esses dois torneios Ia a Fátima nu Está aqui feita a promessa no fear Ia a Fátima nu E pintava o cabelo de loiro No fear No fear Blast E a MDL A Premier que dá acesso a E a Fátima